E aí pessoal, beleza? Voltando aqui com um pouco mais de How to Survive Jogando aqui em single player, solo E descartar aqui alguns itens do inventário Continuando aqui exatamente do ponto que eu tinha parado na game play passada, certo? Tinha deixado aqui nessa cabana, tinha dormido aqui Então ficou uma NPC aqui nessa ilha pra dar continuidade a uma quest Essa game play aqui vai ser focada nessa missão Então os itens que eu já tinha pego aqui na área, só vocês verem aí o inventário Mas eu ainda não achei o galão de gasolina que eu tinha procurado na game play anterior Tentando eliminar esses inimigos aqui Com um martelo Porque daí é uma conquista Tem um certo número de inimigos que você tem que eliminar Ou seja, quando aperta aí matar, né? O A Isso aí vai contar aí pra conquista Não lembro se é 100 ou se é 1000 que tem que matar dessa maneira Aquele item ali em cima, estranho Aparentemente é um item Capacete de perigo biológico Capacete de perigo biológico Por agora Vou dar um corte no vidro até chegar ali na NPC então Bem, voltando então Já estou aqui perto da NPC Mais um item aqui Mais um item aqui Ensinando como construir o sub fuzil artesanal Acho que já tenho todos esses materiais Talvez não o tubo de mergulho Acho que já dá pra construir ele E aparentemente é mais forte do que a escopeta Do que a outra arma que eu tenho aqui A feira não Mas a distância eu acho que o bumerangue ainda Continua sendo a mais forte Larguei aqui alguns itens Vou precisar de espaço Bem, é no caminho Ali perto de onde tem aquelas piranhas Ali embaixo Exatamente ali tinha uma máscara de gás Já peguei ela Aqui está ela Agora é só pegar um capacete Pra eu combinar Não estou fazendo um detonado Passo a passo Porque é a primeira vez também que estou jogando esse jogo Mas tentando deixar aqui algumas dicas Que eu estou aprendendo aí no decorrer do jogo Pronto, aqui tem um capacete Já dá pra montar o... Fazer aquela combinação aí que eu tinha dito Com a máscara de gás Tanque de mergulho Já dá pra fazer também um rifle Mais um eliminado Bem, vou separar essa pistola artesanal aqui Ela tem uns componentes que eu vou precisar Como ela é bem fraca Eu não estou utilizando Separar essa outra parte aqui Pronto, sub fuzil artesanal Pronto, sub fuzil artesanal Porque aí Já ficam alguns espaços Vários Bem, eu corto aqui no vidro Mas aqui tinha uma outra daquelas ervas Que serve aí pra conquista E aí O carro então é importante Então vou jogar essa mandioca fora Comer E aí eu faço o seguinte Pronto Pronto Agora eu tenho aqui A vara de pescar novamente Que eu tinha desmontado Capacete saudável Vou combinar com a máscara Vou vir aqui Não vou utilizar ele tão cedo Apesar do escudo a prova de balas Apesar do escudo a prova de balas A melhor do colete Eles receberam dano ali bem alto Bom Finalmente cheguei aqui na NPC Oh, não Por favor, por favor, me deixe Oh, meu Deus Eu, minha filha e eu Fomos atingidos por aqueles Eu perdia ela, tentando sair Eu encontrei uma filha Eu não posso sair Não sei Eu posso sair Não sei Corpo! Por favor, por favor! Beleza Vou contra a gory Proteção para o braço Bem, agora a guria está lá em cima Então eu vou dar um corte Até chegar lá Para o vidro não ficar muito longo No caminho eu vou pegar também alguns pneus Que eu vou precisar para essa proteção de braço Que a gente viu aí no esquema agora De volta aqui, já estou bem próximo Parece que por aqui Seguindo sempre em frente Já está uma coisa aqui Com o fuzil Porque tem uma conquista Que é matar 5 inimigos em fila Com uma única bala É, mas parece que com Com esse sub-fuzil ainda não está dando para fazer isso Pode ser tanto com arma de fogo Quanto com a flecha Então talvez com a flecha tenha mais sorte Já construí um arco de carbono Pronto, aqui está Outro NPC para conquista Ou melhor, para missão A gente já tem a corda Que a gente pegou lá na cabana Onde a gente dorme Eu sabia que ia derrubar o osso Só não sabia que ela ia cair Onde a gente dorme É, meu, parece que A guria não vai reaparecer ali não Mas como eu já passei em uma outra parte Que ela estava gritando também Em uma outra ilha Acho que é para lá que ela foi Apareceu um macaco ali em cima Beleza, eu corri para lá Para o NPC lá, para o macaco Mas como o macaco já está no caminho Passa nele Caraca, botaram só o esporro da água aqui Caraca, botaram só o esporro da água aqui gasolina mesmo estou cheio de limonada e não preciso de água vou deixar aqui para alguma emergência um jeito o dacato está subindo em frente exatamente o que eu queria, um galão de gasolina peguei mais um elo o barulho de pescar eu já tinha feito vou descobrir um sozinho como eu construí ela não oi 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 descoberta artesanal já tinha feito também beleza, limonada eu já tenho oi uma missão uma missão que eu mais tenho mas consegui aí mais uma etapa na conquista dos macacos oi saiba tem que encontrar aí dois macacos tem mandioca aqui também Cogumelo Vem aqui que dá para jogar fora Vou precisar de pedra de animal Essa pederneira aqui eu acho que vou saltar Garde flexível seria mais para fazer um arco Mas não vou precisar Separe isso aqui Não, vou deixar assim por enquanto Vou botar um ponto aqui Por que eu estou interessado nessa ultima conquista Ou melhor habilidade Bom, mas eu vou lá na NPC Então vou dar um corte aqui no vidro até chegar lá Beleza, já cheguei aqui Vou botar um pouco Deu prazer Deu prazer Bateria, cabo, precisar ir para a missão do velho Larga essas mundiocos Bem, onde eu vou agora? Lá embaixo, no Ramon Só descer aqui direto Lá embaixo, no Ramon Lá embaixo, no Ramon Lá embaixo, no Ramon Esses inventários, toda hora... Vai chão, é... Opa, um zumbi... O que eu saiba, tem uma conquista aqui, que tem que fazer ele matar, acho que é assim... E aí, já foi... Se a aranha faltar... Caraca! Tô me sentindo em Dark Souls... Na parte dos cavalinhos... E aí... O que é que está feito? Agora é só matar esse bicho... Já foi... Um... O que foi... E aí... Prazer em um olho... Um... Um... Tem uma versão... E aí, de onde sai? Tá barba, não sei o que você vai fazer aqui. Falar com esse bacaco aqui. Caraca! Peixe e salgadinhos. Santa Bárbara lá em cima. Tem que subir isso aqui tudo novamente. Então pessoal, vamos encerrar aqui essa gameplay. Já deu pra fazer aqui algumas missões. Espero que tenham gostado. Espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, fui!